Marcha do Trovão A sudeste de Kamimiako Trovão, trovão, não era nada além de trovão, trovão não do céu acima, mas do chão, mais de duzentos mil soldados marcharam em unísono, alabardas pesadas pareciam leves como penas enquanto os soldados se moviam por uma estrada de meados da primavera enquanto os mortos do inverno congelavam o mundo a poucos metros além das asas do enorme exército. O trovão era o bater interminável daquelas alabardas subindo e descendo conforme atingiam o chão. O trovão dos tambores de guerra carregados nos braços daqueles que marcaram o ritmo da marcha da horda que traz a morte. O trovão nas vozes dos soldados se elevava em cadências, prometendo que os fiéis de sua majestade, inquebráveis, invencíveis, elfos, vampiros, humanos e heteromorfos, devorariam o chão. A cavalaria montada em incansáveis cavalos mortos-vivos acrescentou o som dos cascos de montarias destemidas, no ritmo das vozes dos destemidos cavaleiros-vivos. E cada passo os levava mais perto dos últimos resistentes contra sua majestade. A única infelicidade de Neia era que ela não conseguia sorrir tão amplamente quanto queria. Devido aos limites de seus músculos faciais, se ela pudesse, o sorriso teria se estendido de uma ala do exército para a outra e teria mantido essa posição até os portões da cidade. Alguma resistência hoje? Neia perguntou à rainha meio-elfa que cavalgava por perto. Era uma pergunta superficial. Ninguém sobrou para resistir. Ela perguntou de qualquer forma, era seu trabalho perguntar. Zestin não conteve o sorriso enquanto brincava com sua foice. Nenhuma, nem um pouquinho, cada vila foi abandonada por seus ocupantes devido ao medo da teocracia, ou caiu em nossas mãos, general Baraja. Neia soltou uma risada que levou o poder e o espírito de sua voz evangelista para todas as fileiras atrás dela. Como deveria ser, embora seja uma pena sobre os aldeões, ninguém forçou os cardeais a me fazerem passar por demônio do oeste. Não, isso é problema deles, embora provavelmente seja lembrado de forma diferente em alguns lugares. Scana comentou na mão direita de sua esposa. Não se preocupem, aqueles de nós que viveram isso, e muito além, sempre manterão os registros corretos. O general Oma comentou com convicção. Falando em manter os fatos corretos, ele ainda está com você? Lachius perguntou do lado da rainha Draudilon. Sim, eu o mantenho à frente da contribuição da minha nação para o esforço de guerra. Talvez, se eu tiver sorte, Dominique verá a cabeça do mensageiro que ele matou e saberá que estou indo atrás dele. A rainha proferiu com uma voz de raiva silenciosa. Lembre-se, a vida de Dominique me pertence, irmã. A rainha Zesthi comentou calmamente. A rainha Draudilon olhou para ela interrogativamente. Irmã? Ela perguntou. Você nunca me chamou assim antes. O rosto de Zesthi estava sério, mas carregava consigo o mais leve indício de um sorriso. Eu sei. Eu estava pensando sobre isso quando acordamos esta manhã. Eu sou uma rainha agora. Por mais difícil que seja acreditar ainda, é assim. Nós duas compartilhamos um fardo comum de responsabilidade. E um pai comum na pessoa de sua majestade, o rei feiticeiro. Por mais diferentes que possamos ser em alguns aspectos, a realeza, a boa realeza pelo menos, eu acho, tem o suficiente em comum para que seja. Melhor pensarmos umas nas outras como uma família. Mesmo que não estejamos ligadas por sangue desde o nascimento, estamos ligadas por fardos sangrentos e ligadas pelo sangue que derramamos em comum no campo. A rainha Draudilon pensou por um momento. É verdade. Tenho que admitir. Eu gosto. Muito bem. Então se eu também posso chamá-la do mesmo. Então deixe-me acrescentar. Que nossa família prospere agora e no futuro. E não deixe a história esquecer a verdade do que aconteceu aqui. Eu não faria de outra forma. Comentou Zesthi. Lendas. Lá que os disse com um sorriso relaxado e fácil enquanto cavalgavam na frente da longa fila estrondosa. Estamos vivendo em uma era de lendas. Que época para se estar vivo. Isso depende de que lado da lenda você está. Scana disse com um ar de diversão. Não acho que aqueles que estamos vindo visitar estejam nos vendo da mesma forma que estamos nos vendo. Eu não os culpo. Neia disse com uma risada sombria que quase contradizia seu sorriso alegre. Pense nas coisas que eu pessoalmente fiz ou ordenei. É verdade que eu não era tão ruim quanto remédios ou sushala. Mas a realidade é que eles não tiveram que trabalhar duro para me pintar como um demônio. Embora eles não tivessem que trabalhar tanto para evitar que chegasse a isso, também. Eles tendem a esquecer essa última parte. Ela deu de ombros. A conversa poderia ter continuado mais, mas cavaleiros emergiram sobre as colinas baixas em frente à massa que avançava. Merda! Neia xingou. Sezes, Zexi. Vocês estão comigo. Scana. Mantenham o exército avançando e protejam a rainha Draudilon com suas vidas. Ela não deu à esposa nenhuma chance de objetar, mas esporiou seu cavalo para a frente, seguida de perto pelos dois poderosos lutadores. Os cavaleiros que subiam as colinas baixas diminuíram a velocidade até parar e levantaram os braços ao se aproximarem. O que foi? Algum problema? Neia exigiu imediatamente enquanto olhava para os batedores. Eles pareciam um pouco cansados, mas com orelhas élficas e armadura da Justiça Negra, eles eram claramente o povo dela, aqueles da força de libertação dos elfos, eles estalaram saudações com punhos sobre os corações e caíram em sua tranquilidade. Nada perigoso, mas um impedimento, há camponeses, milhares deles, vagando por todo o cenário de inverno, muitos deles estão morrendo de frio, capturamos alguns, eles estão sendo mantidos pelo resto de nossos esquadrões, o interrogatório revelou o que aconteceu. Ele disse em uma voz rápida que apenas seus ouvidos treinados conseguiam acompanhar. Ok, o quê? Neia perguntou, rolando a mão no pulso rapidamente, indicando que eles deveriam falar. Senhora, aconteceu algo em Kami Miyako, os refugiados, muitos deles começaram a se matar, os detalhes são confusos, mas alguns entraram na cidade, mas foram jogados no rio, muitos foram massacrados, mas o resto, o resto fugiu imediatamente de onde estava, eles foram em todas as direções, principalmente para cá, e pelo que entendi, eles são meio loucos e não pensaram muito bem nisso, se forem deixados sozinhos, eles tentarão roubar de nós, e serão mortos quando tentarem, ou simplesmente. Morrerão aqui antes de terem a chance, pode ser mais seguro simplesmente ignorá-los e deixar o inverno pegá-los, mas achamos que isso deveria ser levado à sua atenção. O batedor terminou seu relatório com velocidade e aguardou a decisão dela. Não. Eu tenho uma ideia melhor. Neia disse, e olhou para a rainha Zexi. Quantos pergaminhos de controle do clima você ainda tem, rainha Zexi? Ela bateu a longa haste de sua foice contra os flancos de sua montaria algumas vezes enquanto pensava, provavelmente vinte, porque, general, Deus aos batedores, envios para mudar o clima e resgatar o máximo possível desses refugiados, então, faça com que sejam capturados e trazidos para o acampamento, tenha uma dívida para terminar de pagar, e isso pode resolver. Neia disse com um certo grau de satisfação. Como quiser. Zexi disse e arrancou um pedaço de papel de sua bolsa, rabiscou uma rápida ordem de requisição para a batedora e apontou o polegar por cima do ombro em direção à marcha. Você sabe onde os suprimentos são mantidos, vá buscá-los, faça o que ela diz e reúna mais dois mil cavaleiros, peça para eles ajudarem você a reunir os refugiados, trate-os com leviandade, mas não corra riscos. Zexi disse com firmeza, e a batedora, aceitando a requisição, foi até o trem de bagagem do exército para começar a cumprir suas ordens. Misericórdia não fará mal. Zexi comentou com Neia em seu tom monótono habitual. Talvez não, mas às vezes machuca outra pessoa. Se eu tivesse matado remédios na primeira vez que nos enfrentamos, muitas pessoas não teriam sofrido horrivelmente. Se Gustav não a tivesse tirado da prisão para salvar sua vida, o mesmo é verdade. De certa forma, ele tem sorte de estar morto. Ele não tem que viver com o que fez. Neia comentou em um tom levemente invejoso. Apenas para piscar os olhos de repente quando Zexi a puxou para mais perto, agarrando-a pela cintura. Não. Zexi disse sem rodeios, sentindo o braço poderoso da empregada demônio ao redor de seu corpo. Neia não precisou perguntar o que Zexi quis dizer com o que ela disse. Desculpe. Eu, vamos voltar. Temos uma luta para terminar. O sorriso de Neia foi restaurado a si mesmo antes que ela caísse ao lado de sua esposa, Scana. Vá em frente e envia um grupo avançado para montar acampamento. Se eles quiserem sair e lutar, bem, ficaremos felizes em ajudar. Mas duvido que eles façam muito. E isso deve assustá-los pra caramba a noite toda, até tomarmos o lugar amanhã. Sim, senhora. Scana respondeu, e se separou da coluna para colocar a rosa azul no comando do esforço enquanto o exército ao lado dela ajustava seus passos para um ritmo mais lento e uniforme. O trovão era confortável, ele batia no ritmo do coração de Neia, e o bando de líderes não cavalgou em silêncio, mas começou a gritar uma cadência que foi captada quilômetros abaixo da linha, e levada até mesmo pela cavalaria que se separou para resgatar e capturar os camponeses rebeldes que, de alguma forma, além do conhecimento de Neia, tinham se desentendido com seus líderes tão completamente que foram massacrados e expulsos. Atrás da linha do exército estavam as carroças, e dentro de uma delas, o mordomo de aço cavalgava com sua esposa, não se preocupe, Tuare, eu vou mantê-la segura. Eu sei, marido. Ela disse e olhou para ele de seu lugar no colo dele, ela pegou seu queixo na mão e trouxe seu rosto para baixo, e se levantou para provar seus lábios, embora vestidos como servos de sua majestade, havia apenas uma tarefa a ser realizada, a prestação de contas da justiça para Tuare. Diga-me, você acha que ela fará isso de novo? Não comigo, quero dizer, mas com outra pessoa? Tuare perguntou, esfregando o pulso como se ainda estivesse dolorido onde Neia o havia quebrado como um galho seco. Eu não sei, eu falei com Demiurgo e sua assistente, sobre minhas conclusões a respeito da natureza de seus atributos únicos, e eu acredito que isso pode oferecer alguma visão sobre maneiras que ela pode aprender a se controlar melhor. Mas no geral, tudo depende de suas escolhas. Ela não é má, apenas, danificada. Isso não a torna menos perigosa, e ficarei feliz quando não tiver mais que ficar perto dela, mas isso me diz que ela é séria, pelo menos. Tuare comentou com satisfação enquanto franzia os lábios. Meu senhor prometeu que ela conseguirá ajuda quando seu trabalho terminar. Se ela procurar, isso pode ser o suficiente, apenas aguente isso por mais um dia, e então poderemos ir para casa. Sebas disse, e apertou seus braços ao redor dela em um abraço afetuoso, que por iniciativa própria de Tuare, começou a ser muito, muito mais. Kami Miyako, horas depois. Dominique estava em sua mesa quando o criado irrompeu em seu escritório particular sem bater, o que você. Ele parou quando viu o rosto do homem. Estava branco como um lençol, como se tivesse visto um fantasma. Os tambores, meu senhor. Eles estão aqui. Ele gritou num grito parecido com o de uma jovem garota, e não com o de um homem adulto. Onde? Dominique perguntou enquanto se levantava, suas mãos batendo na mesa com força suficiente para que ela rachasse onde ele bateu. Grande defensor, eles estão, em todo lugar. Apenas grupos avançados estabelecendo acampamentos, mas... Ele engoliu em seco. Nós vimos elfos negros, orcs, goblins, humanos, elfos e mais. As estimativas dizem que as forças principais estarão aqui ao anoitecer. Ordene que os escorpiões sejam trazidos para a batalha. Ataque os grupos avançados deles se puder. Qualquer um que matarmos do lado de fora é mais um que não teremos que lutar aqui dentro. Ordene que carreguem as manganeus. Ordene que chamem a milícia. Ordene que os magos comecem a se revezar nas muralhas. Faça isso. E anime-se, embora devamos fazer a nossa parte, os deuses virão e consertarão as coisas. Isso é apenas um teste. Dominique disse confiantemente, e o mensageiro pareceu se animar com a confiança de seu líder. E ele saiu correndo para cumprir suas ordens, com menos pânico em seus olhos arregalados, pelo menos. Kamimiako, Distrito dos Artesãos, Quartel General da Resistência Não temos muito tempo, temos todo mundo, Raymond perguntou aos que estavam na mesa. Não, mas nunca conseguiríamos todos, conseguiríamos a maioria. Enlight disse clinicamente, seu lindo rosto calculista e frio em sua crítica aos esforços deles. Você não pode fazer as pessoas se salvarem. Solution disse indiferentemente, muitos conseguiram ontem à noite, mas, se alguém está com muito medo de se salvar, bem, sabemos a que fim eles geralmente chegam. É a diferença entre presa e não presa, alguns sempre serão presas. A voz de Solution carregava sua atitude descuidada de costume, mas ela acrescentou. Dito isso, você conseguiu mais do que eu esperava. Haverá muito mais vivos do que não, quando a última espada for guardada. Eu suponho. Nua disse calmamente, mas ainda assim. Ainda assim, nada, a lei de Solution está certa sobre isso. O general Boabdil observou, lutar uma guerra significa aceitar algumas perdas, é desagradável, mas é verdade, não importa de que lado você esteja, se você fez tudo certo, se você se certificou de que garantiu a sobrevivência máxima e não entrou em uma luta estúpida e sem sentido que você não pode vencer, então você deve dormir facilmente à noite. Então suponho que você não dormirá bem pelo resto da vida. Nua disse com sarcasmo mordais, apenas para descobrir que seu rosto refletia uma inesperada fonte de tristeza em bochechas caídas e olhos assombrados. Você está certa. Eu não vou. Meu país se destruiu. Todo o nosso potencial foi jogado fora e nós entramos em uma luta estúpida e sem sentido com um governante melhor e com pessoas com quem deveríamos ter feito amizade. Eu nunca mais vou dormir bem. Não pelo resto da minha vida. Você está absolutamente certa sobre isso. Muitos dos meus soldados se foram. Tudo por nada. Bob Gil disse em uma voz baixa e agonizante. Nua teve a boa graça de parecer castigada pelo comentário dele. Oh! Eu? Eu sinto muito. Sinto muito. Isso foi fora de contexto. Ela disse enquanto desviava o olhar. Ele não respondeu. Há mais uma coisa importante. Raymond disse enquanto tentava mudar de assunto. O que é isso? Perguntou Enlight, um tanto secamente. Como os exércitos do rei feiticeiro saberão que devem deixar esta parte da cidade segura? Raymond perguntou incisivamente. Ah, certo. Soldados pegos no calor das coisas. Bem, eles se perdem. E nós já sabemos o que acontece quando aquela se perde. Eles precisam saber como evitar essas áreas para a segurança de todos os que estão se escondendo aqui, ou eles podem inadvertidamente nos eliminar e então tudo terá sido em vão. Exatamente. Raymond comentou sem ironia. Qualquer conversa posterior foi interrompida pelo som de uma enorme trombeta soando sobre a cidade, seguido rapidamente por gritos, dezenas de milhares de vozes gritando em pânico. Raymond e o resto deles se levantaram e saíram correndo do prédio para as ruas. O que está acontecendo? Raymond perguntou enquanto agarrava um camponês mal vestido que passava. O homem estava com os olhos arregalados e tremendo, uma barba desgrenhada e aparência frágil. Ele gritou tanto que a saliva voou de seus lábios e caiu em sua própria barba, o demônio. O demônio e seus exércitos. A cidade está cercada. Os servos do monstro morto-vivo vieram atrás de nós. Ele lamentou em miséria e sacudiu o braço de Raymond e saiu correndo. Se ele tinha algum destino real, era discutível, mas quando a luz desapareceu, ele olhou para cima e viu uma flecha de escorpião voando sobre a parede e direto para uma torre. Ela desabou parcialmente. Outros atiraram de volta ao longo da parede, seguidos rapidamente pelo puxão de mangonelas enviando pedras enormes para fora. O assobio no alto foi seguido pelo cheiro de morte quando um raio gigante atingiu o corpo de um soldado na muralha, que caiu sem nem gritar, metade dele na muralha, enquanto a metade superior, que foi pega pela flecha pelos intestinos, foi levada para frente até que ele caiu nas ruas do distrito de Artisan com um baque nauseante, não muito longe de onde estavam, e viu a flecha voar sem sua vítima. Pedras começaram a voar para fora em retaliação novamente enquanto os bravos defensores de Kami Miyako se empenhavam em sua tarefa com vigor e desespero em igual medida. Nazarick Então não acho que eles planejem se render. Ainz disse sarcasticamente enquanto observavam através do espelho de visão remota que havia sido instalado em sua sala do trono. Não, parece que não, meu senhor. Demiurgo comentou, os guardiões e seus subordinados mais próximos, com a permissão do rei feiticeiro, trouxeram sofás, e por sugestão dele, comeram um lanche especial, costumeiro no primeiro mundo para assistir a eventos monumentais se desenrolarem de forma divertida. Pô, posso pegar mais manteiga, irmã? Mare perguntou enquanto estendia seu saco de pipoca para Aura. Tudo bem, tudo bem. Aura disse, esta é uma ocasião especial, mas tente não exagerar. Ela disse indulgentemente, da última vez que você fez isso, você sujou as páginas dos seus livros com manteiga e a bibliotecária ficou brava com você. Mare corou, se sim, é eu lembro. É eu vou tomar cuidado. Ele disse, enquanto Aura esguichava mais manteiga no saco, que ele sacudiu para distribuir bem o conteúdo. Seremos capazes de testá-lo aos nós mesmos? Perguntou Cositus esperançoso. Não. Ainz respondeu, eles não são dignos de vocês, nenhum de vocês, como oponentes. Além disso, nossos servos ganharam seu momento de triunfo e sua vingança. E além do mais, tenho outra coisa em mente. Albedo olhou para a esquerda, onde Lord Ainz estava sentado em seu trono. Meu senhor, posso perguntar, o quê? Uma pitada de ansiosa expectativa, assim como ansiedade, estava misturada às infinitas piscinas de ouro que ela tinha como olhos. Eu pedi para Demiurgo e Vanisa fazerem alguns experimentos. Você deve se lembrar que mencionei alguns testes na época em que pegamos o item de classe mundial do Rei Elfo? Ainz perguntou incisivamente. Meu senhor, eu sei, mas... Albedo tinha um olhar frustrado no rosto enquanto tentava entender sua intenção. Espere e veja. Eu vou usá-lo de manhã. Esta será uma noite movimentada para todos eles. Deixe Dominique elevar suas esperanças, antes que os joguemos nos poços mais profundos do desespero. Ainz respondeu com malícia e cerrou seu punho esquelético. Os guardiões que estavam presentes riram de alegria quando um escorpião abriu caminho através de outra torre e se alojou na outra extremidade. Pedras caíram no interior da muralha, esmagando apenas manchas vermelhas para aqueles incautos ou azarados que não conseguiram evitar os destroços que caíam. Pedras caíram no interior da muralha, esmagando apenas manchas vermelhas para todos eles.